Gravando. Já tentei contra estrelas no céu Que não contassem nossa história É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes espertam nossa atenção Mas nada é maior do que tenho guardado no coração Pra aquele seu olhar, nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda 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 E pertencer a glória Ainda 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 Legenda Adriana Zanotto